Pega o bichinho Ô bichinha bonita Que bichinho mais bonita Que bichinho mais bonita Que bichinho mais bonita Pega James Que bichinho mais bonita Pega James A pereza bonita Pega o bichinho Pega o bichinho Pega o bichinho mais bonita Que bonita Pega o bichinho mais bonita Pega o bichinho mais bonita